o que é isso aqui para começar mais um episódio da nossa série mas uma tempão que eu tô jogando o jogo que eu não pude gravar esses dias então eu tô bem adiantada mas não fez grandes mudanças no instinto não tá eu construí como vocês estão vendo o local do trabalho de cinema deixa eu aprimorar aqui que eu vou aprimorar aqui o primeiro a esse que diminui o tempo de trabalho esse é o que leva mais tempo de 9 minutos aqui não sei daqui pegar aqui as recompensas do jogo vamos ver aqui ó reconstruir eu no caso não fiz o evento tá de como é que é um evento de móveis urbanos por causa que eu não tenho como fazer no momento este evento a gente tá tentando reunir aqui a quantia de 100.000 para poder fazer a missão essa aqui também outra missão que não dá depois que no começo do jogo eu disse para vocês que vocês tem que ter bastante dinheiro para poder começar realmente depois da missão de broto de simulhos onde acho que eu vou plantar um broto de simulhos para ver se eu tenho sorte vamos pegar aqui um dinheirinho olha só trabalhar mas pelo que eu não tenho visto eu tava pensando em trazer esse site para cá mas a gente já tem tanta série no canal vamos ver quem tá disponível aqui e aí vai ficar já tá aqui então vamos pensar plantar um broto de simulhos 250 metros não quer dizer simulhos eu posso ver 15.000 vamos ver se a gente tem sorte eu ganhei o suficiente para jogar outra infelizmente só posso jogar daqui a quatro horas então vale a pena você tentar fazer isso no começo para tentar ganhar um troquinho infelizmente eu tenho que mandar o povo trabalhar mas primeiro eu vou chamar aqui o sim do ver e vai dar um aperto falso aqui de mãos no senhor Obama eles não são mais amigos tá eles tiveram a desavença e agora eles são meio que conhecidos do mal eu vou pegar um picarete se alguém saber como é que eu ganho ouro eu agradeço que eu tô fazendo de tudo nesse jogo para ver se eu ganho ouro mais nada usar uma ducha de outro sim então vai o Barry novamente usar a ducha vou fazer um chágue rápido que é só quatro segundos olha aqui a casa do Obama também é como tá legal né eu gostei da casa dele deixei um violão aqui ele tem aqui a cozinha dele só que ele viu não sei porque ele não quis fazer culinária aqui só que a gente tá aqui vamos colocar aqui mais cadeiras aqui conversar de jantar olha eu tenho outras cadeiras eu vou pegar já os outros ok meu filho deixa eu pegar aquela cadeira que vai combinar deixa eu ver se eu posso colocar ali no fundo não consigo se eu deixar aqui talvez ele não utiliza não sei deixa assim eu vou botar aqui para ver o que acontece vamos verificar o que nós podemos fazer comprar um espelho hoje para ele vai ensinar para vocês como é que compra deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente poder fazer a gente construir o centro de natação eu já fiz a missão também dois e meio tá eu não tenho como verificar estrelas em um telescópio infelizmente eu não coloquei na outra cidade eu esqueci disso tá então vamos comprar o espelho e vamos dar uma olhadinha na casa da Carol eu quero terminar outra casa hoje implementar acho muito difícil conseguir 100.000 simoleons o espelho você vê aqui no centro promoções caseiras com 300 simoleons é muito legal eu quero colocar um espelho em outra casa 3.000 simoleons apareceu aqui dormi profundamente em uma cama só então vamos não infelizmente aqui eu vou eu vou pegar o pessoal michael Schofield aqui a casa da Carol eu coloquei a pia viu gente e vou ter pisando aí que eu coloquei a pia ou eu vou botar bem ó tá bebê tá aqui de bolinha a minha aula E aí E aí E aí E aí E aí E aí e ele vai dormir por oito horas ou tem maldade ou como é que não tem nada para fazer porque esse cara que vem dormir por oito horas eu vou mandar o povo trabalhar é só posso fazer e vamos ver ela aqui porque ela quer ficar ela vai trabalhar só que ativamente como qualquer trabalho ativo hoje a gente não fez um episódio falando nisso eu vou mandar trabalhar sim eu botei o outro porque ele pode trabalhar qualquer momento também ativo né aqui já tá pronto ó ok diminuiu próximo aprimora eu quero que diminuiu o tempo entendeu diminuiu o tempo da ação que leva é muito útil quando tá jogando muito banho aqui ó então vamos ver quatro minutos porque tá eu tenho muito tempo事 para dormir não falta啦 que nós estamos cuidando no nosso filho e não é eu vou ver se eu consigo arrumar uma casa para fazer a festa do bebê ai gente linda tampoum tem que trocar grande agora ó o's Eita Mas bebê Quando eu não descende dois Aí sai a fraldinha É muito legal A gente tem uma mesa assim pra trocar o bebê mesmo Um fraudário A gente chama Então você vai trabalhar De qualquer jeito o senhor Micael aí tá Dormindo Vou mandar o senhor Oscar Brown também trabalhar E o senhor Barburton Também trabalhar E vou mandar a senhora Jean Cousy Também trabalhar e vamos acompanhar O trabalho dela No cinema Mais pra frente eu vou fazer Gente Como é que eu nomei Um tutorial Um guia da profissão Dessa profissão aqui As profissões ativas No caso É sempre bom Eu preciso de começar Essa série depois Porque primeiro Eu tenho que subir O level dela completo Aí eu vou fazer o exemplo Primeiro com o diretor Quero destravar tudo Eu montei Pra fazer o que Eu nem vi Pra fazer a escolta 10 minutos praticamente Um montão de gente aqui Eu não usei a dica ainda da câmera Por falta de tempo Por causa do trabalho Então ela vai ficar aqui Vamos ver a outra Ela tá protegendo os inocentes Que é 4 minutos Aqui ó Protegendo os inocentes Geralmente eu tenho sempre Outra pessoa aqui trabalhando A minha vontade não deixar Ele dormindo Não Mas eu preciso Dormir profundamente Não Só ele pode dormir profundamente Eu tenho que ir com o bebê Eu vou mandar ele dormir E a gente vai ver O que a gente pode fazer Pela casa Vai dormir bebê Não ninguém vai ficar com você Vai dormir Inverno em um dia Eu deixo ele assim Dormindo Não dá pra ele fazer Vai dormir Até ele tá dormindo Ó Ó que vida boa Vai trabalhar não Bem Vamos ver A casa da Carola Já tá pronta Eu não tenho como Colocar outro andar Na casa agora Então eu vou terminar A casa da Jean Que eu tava fazendo Naquele episódio Cadê a casa da Jean? A casa da Jean Ela é uma fashionista Ela trabalha com molde de roupas Eu fiz o estúdio dela aqui Eu adorei esse estúdio Que eu não ficou E a gente vai terminar A casa dela hoje Eu coloquei um computador Aqui na casa dela Por causa da missão semanal A missão semanal Não é difícil de se fazer Então vamos tratar agora Desse banheiro dela As compras A gente não tem que gastar dinheiro A gente precisa pagar 100 mil Para eu poder construir coisa lá Mas o que a gente pode fazer? Então assiste Vamos pegar um papel de parede Para esse banheiro Ai esse negócio Deixo não fez isso Eu vou botar lá No quarto do bebê O cheiro que temos aqui Não acho que Não, esse não O negócio com o ladrilho Tá fechado Só no 9 e 18 Para liberar Fazer o que? 18 Vai demorar muito Vou botar esse azul aqui No banheiro dela Ficou bonito E vamos Eu quero vender Essas coisas aqui Eu vou vender isso aqui 5 Quando a gente vai vender as coisas Não era só nesse jogo Mas também no decim social A gente comprava um negócio Por muito dinheiro Mas quando a gente ia vender Vai ser quase de graça Eu ia ficar irada com isso Bom Quando o banheiro Né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Pide a média marrom Pide a média preta Ok 4 mil simulhos Tá bom Vou pegar Vou botar Isso ali perto da Da coisa Vou pegar o espelho Que a gente comprou Vou botar aqui Cadê o espelho? Inventário Você coloca em Itens de passatempo E pega o espelho Eu vou botar ali Na parede Do lado da pia Vamos ver Ah, eu vou botar isso aqui Para ela treinar depois Mas agora não Deixa eu terminar De ajeitar a casa Seria bom construir um estúdio Para ela Vamos ver Banheiro novamente Vamos pegar um chuveiro Chuveiro Drácula Tem pias aqui Mas chuveiro Cara, chuveiro de design É 8 mil Vou comprar Que combina com o banheiro dela Daqui Ainda com o banheiro dela E vamos pegar Ela já tem uma pia, né? Então vamos pegar uma privada A privada acho que é a primeira, não? Uma privada aqui Ah, essa é 4 mil e 500 Simulhos São 3 estrelas A casa dos meus sims Estão ficando Mais chiques Aqui Não dá para colocar mais nada Nesse banheiro Só o piso, né? Quase que eu ia esquecendo Do piso Olha só Que tal esse aqui Olha, ficou legal Ganhei 2 peves E nós gastamos uma nota preta aqui Aqui nós temos a cozinha E posso construir um tipo de estúdio Para trabalhar depois Eu quero usar aquele ladrilho Que eu queria usar Que é o da casa da Brenda Malpaga Do DC Voltamos Bom, quero usar aqui no caso O ladrilho da Brenda Malpaga Do DC2 2.400 simulhos Estou gastando bastante Com a casa dela Tá? E vou pegar esses negócios aqui Que eu vou vender Toda a casa vem com essas coisas aqui Ela demorou para ter a casa dela Mas agora A casa dela está ficando bonita Vamos ver aqui Vamos escolher Uma coisa para a cozinha dela Deixa eu ver como é que está Vou pegar esse marrom Para ver como é que fica Não, já escolhi isso Para o ateliê dela Vou ver se eu encontro esse mesmo Tá difícil escolher Fique escolher hoje Deixa eu ver se eu encontro esse aqui Ficou feio Esse marrom Esse marrom ficou um pouco melhor Eu não gostei dos outros Esse marrom ficou melhor Então vamos ver como a gente vai construir Essa cozinha agora Decorar a cozinha Que tipo de cozinha a gente tem aqui Ah, eu tenho comprado um Deixa eu ver Inventário Eletrônicos Vou deixar aqui a geladeira Vou deixar aqui a geladeira dela Vou deixar aqui a geladeira dela Vou botar as bancadas Deixa eu voltar aqui do inventário As bancadas Eu vou pegar bancadas marrons A gente vai acabar com esse dinheiro Meu Deus Cadê? Tem bancada marrom? Tem Só que são tudo tipo P.E.B.s P.E.S. Quer dizer Menino Para botar a cozinha dela Vai ser show Vai ser top Ah, quando terminar É, tá Tem pia? Desse negócio tem Eu vou pegar pia logo Só se dá para comprar Não sei Peguei a pia Estou com medo Porque são as peças Não tem peças Deu para comprar ou não deu? Não deu Não deu para comprar Não deu É muito caro A gente não tem tanto PS assim Eu vou ter que reunir mais PS Para terminar a cozinha dela Vai ter que ficar assim mesmo Vamos comprar uma mesa Deixa eu ver Mesas Eu vou comprar essa aqui Mesa do faraó Não Mesa de ação de graças Eu vou outro fácil Eu vou pegar essa daqui Gostei Dessa mesa de graças Mesa de ação de graças Vamos pegar aqui A cadeira vermelha Tem cadeira vermelha? Tem, hein? Cadeira vermelha 700 simulions Eita, esqueci Que se eu botar lá Para o fundo Eles não vão coisar Então Vamos pegar aqui de novo Vou botar para cá Eita Mentira Vamos comprar outra Vou deixar aqui Eu vou trocar aquela Porta de lugar Ela faz uma casa bem linda para ela Eu ainda nem comecei a fazer o Eu vou ter essa mesa Vou deixar aqui mesmo Essa porta Bem pertinho da entrada Parei É o jeito Outra mesa ficou assim Eu não sei o que acontece Se eu clicar aqui na mesa Só só com a mesa Ação de graças é bonita Bonita, né? Tem um turquê Bom, agora Eu estou sem peças PS Ele gastou meus PS E não me deu o negócio Que misericórdia Não acredito Eu estou sem PS Não tenho nenhum Eu nem sei se eu tinha Eu nem prestei atenção Se ele mirou Bom, a casa até está ficando bonita Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Foi meio parado Porque a gente tem que alcançar 100 mil simônios Para construir No caso O centro de natação As coisas agora estão mais caras no jogo No próximo episódio Eu vou tentar montar a festa infantil Para transformar o bebê em criança Tá, gente? Vou montar uma festa infantil para o menino Então eu tenho que ter 100 mil simônios 9 sims Eu não sei se eu tenho 9 sims Deixa eu ver aqui Eu tenho 8 Eu tenho que ter que acrescentar mais um Ai meu Deus Adicionar um novo sim Adicionar um novo sim Vamos adicionar agora então Eu quero Vamos aleatorizar homens Olha aqui, um pintor Eu gostei dele Nem tanto toquinho Tomquinho Nem tanto toquinho Eu vou deixar ele branco No papel Já que ele é pintor, né? Ele quase não sai de casa Aí é bom que ele constrói uma casa no ateliê Vamos ver Assim, gostei dele É o Nathan, né? É o novo sim da cidade Nem em casa você tem, seu Nathan Nem em casa o senhor tem Aí ele tá morando aqui no meio do nada Precisávamos dele Olha, proteger os inocentes terminados Vai preencher relatórios E vou pegar a escolta ali Vai fazer comida pra ele E nós vamos falar Vamos voltar para o senhor Nathan Eu vou clicar lá no bebê E aí eu vou trazer o senhor Nathan pra cá O senhor Nathan, como ele é pintor Então eu vou botar ele na profissão de pintor Já que ele tá aqui, né? Não tem ninguém que é pintor Acho que eu nem construí o ateliê Eu não construí também não Tá bloqueado Olha que coisa, hein, senhor Nathan É, mas nem tudo está perdido, senhor Nathan Eu comprei aqui seu cavaleiro de pintura, eu acho Deixa eu ver Não, não comprei não Tá tudo perdido, senhor Nathan Ih, senhor Nathan Tá difícil situação Fica aqui tomando conta do bebê Tá, tá tudo certo De novo Eu ia terminar o vídeo, mas já que estamos chamando Já ficou pronto isso aqui Concluí Eu vou preencher novamente o relatório Vamos ver se ele termina o vídeo agora Cadê, senhor Nathan? Eu quero terminar de despirir o povo Bom gente, hoje nós tivemos um episódio bem conturbado Temos um novo sim na cidade Senhor Nathan Ele é o pintor Tá, a gente vai ver se constrói uma casa pra ele Tá, pra ele morar Aquele local dele tá É pra fazer os eventos Que eu ainda vou construir Então você não consiga fazer com que ele mora lá Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos E tchau, tchau Tchau